E aí pessoal, a gente está começando mais um vídeo do Vlog Mediários. Hoje é um vídeo um pouco diferente, porque a gente resolveu responder algumas dúvidas e perguntas que foram deixadas nos comentários do YouTube. A gente selecionou principalmente perguntas que a gente considera que vão ser importantes para várias pessoas, né? Apesar de uma pessoa ter perguntado, deve ser a dúvida de muita gente, porque é bem comum essas dúvidas. E espero que vocês gostem. Então, vamos começar com a pergunta da Nayane Campos. Ela escreveu assim, amo os vídeos de vocês, não deixem de fazê-los. Tenho algumas perguntas. A USP é o sonho de muita gente que não mora em São Paulo, como eu. O custo de vida é muito alto? Li em algum lugar que a USP dá alguns auxílios. É difícil de consegui-los? E as repúblicas são caras? Obrigada desde já. Primeiramente, muito obrigado, Nayane, pelo comentário. Pelo apoio que você tem nos dado. E agora vamos responder a sua pergunta. O custo de vida de São Paulo realmente é alto. Eu também não sou daqui. Eu vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como vocês viram no vídeo que a gente conta um pouco da nossa trajetória, né? E realmente, é uma coisa que você tem que pensar. Quando você vier se mudar para cá, é uma coisa para levar em consideração. Mas, você sendo estudante, tem algumas facilidades, né? Então, por exemplo, para transporte a gente consegue meia. O passe normal é R$3,50. Então, a meia ficaria R$1,75. E também, agora o governo está começando a dar até passe livre, né? Dependendo de alguns critérios socioeconômicos, que você nem paga nada. Então, isso é uma coisa boa, né? Em termos de alimentação, sendo estudante, você tem acesso aos bandejões. Então, se for em um restaurante normal aqui em São Paulo, realmente é caro. Mas, o bandejão sendo em R$90, a gente tem acesso, fica bem mais fácil, né? Fica bem mais em conta. Em termos de moradia, aqui é bem caro mesmo. O aluguel em São Paulo é bem caro, né? Então, por exemplo, se você quiser morar perto da faculdade, Geralmente, quem mora perto daqui, divide o apartamento com mais colegas, né? Duas pessoas, divisos com até três. Daí fica bem mais em conta. Mas, você alugar uma coisa sozinha é meio caro, né? Porque a região é meio boa, central aqui de São Paulo. E também, ela perguntou sobre alguns auxílios. Então, a USP dá, sim, diversas bolsas. Algumas delas, acho que a maioria é para critérios socioeconômicos. Então, tem um edital, entre os documentos, tudo bonitinho. E uma delas é aprender com cultura e extensão. Então, você ganha a bolsa e faz uma atividade científica aqui na faculdade. Algumas voltadas para a comunidade, enfim. Tem outras de livros. E tem outras só pelo critério socioeconômico mesmo. Então, acho que não é difícil. Tem só que participar daquele processo de conversar com o assistente social, entrevista, levar os documentos. Mas, tem que ficar atento, pesquisar. Tem um site lá do Ecozeas USP, depois vocês dão uma olhadinha, que daí está tudo explicadinho, bonitinho. A gente vai colocar também o link na descrição, então. A gente pode colocar. Para ficar mais fácil. E isso que a Bianca falou, do aprender com cultura e extensão, bolsas, é uma coisa meio que para a USP inteira. Todos os cursos têm essa opção, esse auxílio. Mas, falando da faculdade de medicina especificamente, a gente tem uma coisa que é muito legal, que chama Casa do Estudante de Medicina. Então, é uma casa que eles construíram há algum tempo atrás. E todo ano eles abrem novas vagas. É tipo uma república, onde o pessoal pode morar lá. Fica na rua da faculdade, então é bem pertinho mesmo. E com base em critérios socioeconômicos, eles chamam novas pessoas todos os anos. Então, tem uma entrevista lá, tem a diretoria lá da casa, que eles selecionam algumas pessoas. É uma coisa muito boa, porque você não paga nada, você acha que ganhar auxílio refeição também, um monte de coisa assim. E acho que é isso, né? Basicamente, se tiver mais dúvidas, você pode perguntar, tá bom? E espero que a gente tenha respondido um pouquinho das suas dúvidas. Vamos ler o próximo comentário. Brian71480, ele diz Vídeo excelente. Estou no terceiro ano de cursinho. Estou meio esgotado já. Estudo o máximo de horas que consigo, mas sei que vai valer a pena. Como disse no outro vídeo, vocês me dão puta medo pra continuar. Vocês me mostram onde eu quero estar. Valeu mesmo. Só uma pergunta. Tenho algum preconceito pra quem faz 3, 4, 5 anos de cursinho aí na USP? Tenho receio de me acharem burro por ter demorado tanto. Abração pra vocês. Obrigada, Brian, pelo seu comentário. Por ter acompanhado a gente bastante, assim. Então, a gente entende bastante essa coisa do desânimo mesmo, de você se sentir esgotado, né? De estudar. Mas, como você disse, vai valer a pena. E não tem problema. Não tem preconceito, né? Não tem preconceito nenhum. Muito tempo de cursinho. Nenhum, nenhum, nenhum. Aqui na faculdade tem pessoas que fizeram... Desde pessoas que passaram direto, porque tem alguma sim. Não é a maioria, né? Não é a maioria, mas de vez em quando tem. E até pessoas que fizeram 6 anos de cursinho. Então, é totalmente variado. Não tem preconceito nenhum. Ninguém nem fica falando sobre isso, lembrando disso. Todo mundo é amigo. Não é isso que vai deixar você de fora, excluído, nem nada. Então, não se preocupe. Tem pessoas que, inclusive, fizeram outras faculdades antes, né? Aí depois foram de novo para o cursinho, aí depois vieram para cá, então... Tem pessoas totalmente variadas, né? É, não se preocupe com a questão do tempo. Eu sei que na hora que você está fazendo o vestibular, você fica preocupado. Mas, depois que você passa, realmente, já não conta mais. Você fica tranquilo. Então, agora a gente vai ler o comentário do Edgar Gonçalves Senna. Ele escreveu... Desculpa, mas como vocês estudaram poucas horas, com essa qualidade toda, a ponto de passar no curso mais concorrido do Brasil? Então, Edgar. Eu acho que cada pessoa tem um perfil de estudo. Tem gente que realmente precisa desse negócio de estudar horas e horas e horas. E dá certo para elas. Não vou dizer que não dá. Que rende. Eles conseguem fazer render várias horas. Mas, para mim, e acho que para a Bianca também... Para mim também. Não dava certo eu ficar infinitas horas estudando. Tinha uma hora que até confundia tudo. Que era pior para mim. Eu até tentei algumas vezes ficar várias horas estudando. Mas não dava certo. E eu percebi que, para mim, seria melhor fazer... Que nem explicou um pouquinho, né? Fracionar melhor os estudos. Intercalar com o tempo de descanso. E focar em algumas questões mais relevantes. Que a gente tivesse mais dificuldade, né? E seria um estudo um pouco mais dirigido, né? Não seria tanto intensidade. Mas seria uma coisa mais selecionada. E... Então, acho que a mensagem é essa, assim. O foco é você organizar o seu estudo dentro dos seus limites. E tentar fazer uma coisa não tão pesada. Se isso para você for bom. Para a gente foi bom, né? Para a gente foi bom ter esse período de descanso. Não sobrecarregar tanto a gente, né? Mas a gente não sabe. É, não tem um segredo, na verdade. Não tem um segredo. Cada um vai funcionar melhor de algum jeito, né? É. E como acho que alguém comentou depois. O que importa mesmo não são as horas, né? É a qualidade. Então, é como você faz esse estudo, seleção. Tudo que o Fábio falou. Então, agora eu vou ler o comentário da Angélica Dumas. Adorei o vídeo. Sugestão de vídeo. Bolsas na faculdade. Iniciação científica. Como funciona. É difícil de conseguir? Bom, Angélica, muito obrigado pelo comentário, pela sugestão de tema. Então, a gente comentou um pouquinho antes de bolsas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de iniciação científica. Iniciação científica é tranquilo de conseguir. Relativamente tranquilo de conseguir aqui na faculdade. Basicamente, tem vários laboratórios aqui. A gente chama de LIMS, né? Até cada um tem uma linha de pesquisa de um departamento. Então, tem um LIMS da ginecologia, o LIMS da neurologia, o LIMS da otorinolaringologia. E cada um desses LIMS tem várias linhas de pesquisa, vários professores lá, vários pesquisadores. E se você estiver interessado, basicamente é só você ir lá e perguntar um pouquinho de como funciona. Falar que você tem interesse na área. Perguntar se eles têm alguma vaga aberta, né? A maioria, a grande maioria tem. A grande maioria está disposta a receber alunos, está querendo até, né? Então, nesse sentido é bem simples. Você tem que correr um pouquinho atrás. Você vai lá, pergunta para o professor, para o laboratório e espera um pouco a resposta, né? E em termos de bolsa para essas iniciações, tem como você fazer iniciação científica com bolsa ou sem bolsa? Se você fizer sem bolsa, é tão válida quanto, né? Você pode publicar, você vai lá, entra como crédito e tudo mais. Só que alguns professores preferem com bolsa e os alunos também, né? Porque meio que cria esse vínculo, esse contrato, né? Se você está recebendo a bolsa, você meio que tem essa responsabilidade de aparecer lá, de fazer as coisas com compromisso. Também as instituições que dão bolsa, tipo a FAPESP, a CNPq, exigem que você faça relatórios periódicos. Então, é uma coisa mais formal, que às vezes deixa as coisas um pouco mais sérias do que você ir lá, meio que fazer sem bolsa, não ter uma coisa tão definida, né? E as bolsas também, geralmente, são de uns R$400,00. Meio que igual as bolsas auxílio mesmo. Iniciação científica é uma coisa muito boa para o currículo, né? Tanto se você quiser seguir essa área científica, de pesquisa, quanto só para ter uma noção, né? Ter uma experiência nisso. É uma coisa que eles valorizam bastante em currículo, em entrevistas posteriores, né? E espero que a gente tenha conseguido falar um pouquinho do que você queria. Então, por hoje foi isso de perguntas que a gente respondeu. A gente ficou muito feliz. A gente está recebendo super comentários, perguntas, é bem legal. E a gente quer que vocês continuem, então... Por favor. Por favor, mandem. Todas as perguntas que vocês tiverem, a gente acha muito legal de responder, né? Sim, daí vocês vão mandando que a gente vai começar a gravar vídeos de ir respondendo as questões. E para quem tiver interesse também, eu queria só falar. Pode acessar o blog ABC da Medicina, que tem bastante post e comentários que eu coloco de dúvidas sobre vestibular. Então, para complementar aqui, se alguém quiser. Então, obrigada pelos comentários. Continuem acompanhando a gente. Não deixem de se inscrever aqui no canal. E é isso, gente.